Música 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 Ei brother Cabo estraga a bufida Cabo que é ilusão de caminho suicida Como que é esse madafuck é escrito Trano, pinta, nunca xinta adrenalina, ta bumba nos coração Sangue e fruta, põe o dedo de frente e constituação Desemprego ta aumenta e crime também Realidade é fudido e a mano é que ele me é Deus dando força para o poli e siga em frente Estado ta olhando de uma maneira diferente E tu delgente é um sonho, pa realiza Tanto humanos perdem sonho, trancado dentro de um brisa Mas um filho dentro casa e santa passa fome Mulher está na street e moco ta ganha nome Papai cria filho com teus lágrimas no rosto Mulher companheira na street e todo desgosto Escoda, tu ta voz e dentro da nossa cabeça Imagina a tiga casa, comida que está na mesa Panela está vazio, o frigo livre que dispensa Gosto de ter no song, mas cola ta compensa Gosto de ter chintado, te lembra de que as conversa Mamã com papai estava lá, ex-abizal Bocaga pa ex-gosto e mundo tão monstral Força rapê pa começa de zero Errar é humano, aprendi com o não zero These motherfuckers don't understand I represent rap street, I don't need the fame Remember my name, this is your last day Baculini is back to the rap game These motherfuckers don't understand I represent rap street, I don't need the fame Remember my name, this is your last day Baculini is back to the rap game Yeah, e nós, chica-camba na casa Baculini, yeah Que ele é pra tudo que és motherfuckers que te falo é toa Mas que sebe, a nós musta ali firme e forte A street, te representa, rap street, yeah E don't street, eu tô dinheiro de papers de pendões E don't hear the body, I'm a B-A-N-O Click like Click like Transcrição e Legendas Pedro Negri